Gente, o ano letivo da rede estadual começou na segunda-feira desta semana, mas ainda há escolas sem professores. Pois é, enquanto se procura profissionais capacitados para preencher as vagas, os estudantes recebem aulas de outras disciplinas para poder ocupar esse tempo livre. No colégio Pedro II, onde estudam mais de 800 alunos do ensino fundamental e ensino médio, faltam três professores de História, Filosofia e Geografia. Cada um daria aula para cinco turmas diferentes, que na ausência deles, perdem conteúdo. A gente procura atender esses alunos com professores de outras disciplinas, e nós aqui no Pedro II, nós temos professores de laboratório, que os nossos laboratórios estão abertos, então a gente pede para esses professores estarem atendendo esses alunos, para quê? Para evitar de estar mandando esses alunos para casa. A situação se repete em toda a rede estadual, afetando cerca de 30 mil crianças e adolescentes matriculados nas 47 unidades escolares do Estado, na região do Vale do Itajaí. Faltam profissionais para lecionar, principalmente nas disciplinas de Física e Química. Muitas vezes o professor desconhece onde é a unidade escolar, que ele veio aqui e absorveu a vaga. Não fecha também, às vezes, o horário com a escola que ele já tinha absorvido a aula, com a segunda escola que ele pegou. Então, assim, são várias situações que às vezes acontecem com o servidor, quando ele vem aqui, o professor está bem interessado, ele pega a vaga, a gente fica bem feliz, porque esse é o nosso objetivo, porque é para que os nossos alunos tenham o professor na sala, e a gente precisa estar fazendo as chamadas. Na Agência de Desenvolvimento Regional, esta já é a terceira vez que se faz a convocação de quem passou no processo seletivo e a chamada pública, onde o interessado tem a opção de escolher o local de trabalho, de acordo com a disponibilidade. Agora nós vamos chamar a disciplina de... nós temos a vaga de artes, lá no Paz do Zanomício, oito horas da tarde. Na tarde desta quinta-feira, ainda restavam sessenta e três vagas em aberto, mas esse número muda todo dia, com preenchimentos e desistências. O Carlos conseguiu garantir um lugar em sala, na escola Padre José Maurício, com a matéria de artes. Consegui uma vaga com oito horas para artes visuais, numa escola lá do Garcia, então depois da terceira chamada que eu consegui, porque é bem batalhado mesmo, a gente sabe que é difícil algumas vagas, então a gente tem que batalhar, a gente tem que vir, a gente tem que entrar na Gered e dar uma olhadinha e correr atrás mesmo.